CBM Noite Total Amor Fugaz Glaucia Nasser, Marta Costa e Ivan Rosa Então tá bom, por favor Ele chega, liga a TV pra mim Ele não quer namorar Não aquece nem me tira ao ar Não me ganha com o olhar Ele sai e diz que já vai voltar Ele não quer namorar Quando chega tão cansado, enfim Ele nem olha pra mim Meu bilhete esqueceu de ler O meu beijo marca só papel O seu colarinho em linho bom Não conhece o meu batom Eu quero mais Não apenas um amor fugaz Eu quero mais E você tem muito mais pra dar Eu quero mais Não apenas esse amor fugaz Eu quero mais Nosso tempo a gente faz Essa é a Glaucia Nasser Que você conhece aqui no CBM Noite Total Vamos pra um rápido intervalo Daqui a pouco a gente vai conhecer muito mais Sobre a história dela Obrigada E aí E aí E aí E aí